Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. Quilas e pior filhos de Guiné-Bissau e dentes que caminhem o desenvolvimento de de minha visão, e gente que nunca é que interessa de não estar direito ou que está direito, mas é gente que tem a responsabilidade de estar, e muito menos é que tem aquele sentido patriota, como é que está pensando em mim. O sindicato fala ainda para o Bia Kumar, não se é dito com o conselho do ministro que eu fazia, nem é que interessa o papel de que assunto, muito menos, para chamar Sindicato Nacional de Professores de Saúde, para ensinar e para o Bia é buscar solução, para o Bia que interessa, para o Bia que o dinheiro do povo, que eles estão a tomar, é no lugar do avião, é na fazer para o bairro, e o povo não vive na miséria. Então, outros falam como, não não é bem, que ele é capaz de se engenhar, como seu espírito, é capaz de se engenhar, de se engenhar, de se engenhar. Porque tem a cabeça e primeiro-ministro, e tem a cabeça e chefe de executivo de Guiné-Bissau, e nunca a interessa de povo. Portanto, eles E chamam o povo Para dar a mesa Esses homens Ou é partidos Que apoiam E cabalindade Sindicato E fala eles E não continuam Sem luta E que é como ande fales Para vir Já dois anos É bem grave É fácil de ter luta Mas E tem que mostrar como Aqueles que sequestram o país Aqueles que não usam o nome do país Como eles representam A autoridade do país É que está minimamente Interessado Na bem-estar do povo Muito menos É que preocupar se o povo não vive na miséria Ou se o povo está a comer Ou se o povo não morre lentamente Que é que interesse eles Que é que interesse eles E daquele dinheiro do povo Que contribuição do povo Que está a tomar Lugar avião Vai viagens Cumpra casas Faça outra coisa E papia Sindicato Nacional De professores E de saúde E era muitos Cumpra casas E tem que se ver E tem que se ver O país E até mesmo